Olá, aqui é o Fábio Júnior e hoje eu vou responder uma pergunta que é muito procurada aqui no YouTube, que é a seguinte, como que eu faço para colocar um vídeo no meu iPhone, poder exportá-lo para o WhatsApp, para o Instagram e assim por diante, poder editar esse vídeo no meu próprio iPhone? É um problema que tem sido muito recorrente aqui no YouTube, que muitos canais ensinam apenas como importar o vídeo pelo iTunes e daí você consegue apenas assistir esse vídeo pelo aplicativo Vídeos. Eu vou ensinar para você agora uma segunda alternativa para você conseguir editar esse vídeo e jogar esse vídeo diretamente no rolo da câmera do seu iPhone. Vamos então aqui para a tela do meu computador. Bom, aqui é o seguinte, a gente vai no Google procurar pelo programa Dropbox e aqui a gente vai na segunda opção. Ok, beleza. Aqui, quando a gente está no site do Dropbox, a gente vai ter que fazer um registro aqui, registrar gratuitamente. E aqui a gente vai colocar o nome, sobrenome, o nosso melhor e-mail e criar uma senha. E clicar aqui em concordo com os termos do Dropbox. Depois que você fizer esse cadastro, você vai receber um e-mail de confirmação e você imediatamente vai no seu iPhone, na sua loja de aplicativos e baixa também o aplicativo do Dropbox. No aplicativo do telefone do Dropbox, você também vai colocar o seu e-mail direitinho correspondente a esse que você colocou. E aqui no computador, na hora que você vai no site do Dropbox, tem como você baixar esse programa. É só você fazer o download e instalar esse programa no seu computador. Depois que você tiver com o Dropbox instalado no seu computador, você vai clicar duas vezes aqui no programa. E aqui vai aparecer uma pasta que ele instalou no seu computador, tá vendo? Aqui, Dropbox. Aqui já vem esses primeiros passos aqui com o Dropbox, com o e-book explicando passo a passo como é que faz para você usar esse programa. E aqui tem um arquivo que eu fiz o teste, um vídeo de 20 minutos. Eu arrastei aqui nos meus documentos, esse vídeo, que tem mais ou menos 20 minutos. E se a sua internet é boa, se a sua internet for muito rápida, em questão de poucos minutos, esse vídeo de 20 minutos ou então de mais tempo vai estar presente já na sua pasta do Dropbox. E assim que você acabar de carregar esse vídeo aqui na sua pasta do Dropbox aqui do seu computador, você vai acessar o aplicativo do Dropbox pelo seu iPhone e vai colocar para salvar esse arquivo, exportar esse arquivo. Depois que esse arquivo tiver acabado de exportar, você vai poder ter acesso a esse vídeo no rolo da câmera do seu iPhone. Eu já mandei um vídeo aqui no canal explicando como mandar o vídeo através do e-mail, porém tem um problema. Só dá para mandar vídeo com tamanho máximo de 25 MB. A vantagem do Dropbox é essa, você tem até 2 GB para mandar arquivos. Agora tem a opção também no Dropbox aqui, se você olhar bem a fundo o site, tem como você comprar um pacote com mais GB. Mas isso vai de acordo com a sua necessidade. Se a sua necessidade é colocar apenas um vídeo de 20 minutos ou então uns 40 minutos para você poder editá-lo, essa versão gratuita aqui já vai te atender muito bem. Então, se você gostou dessa dica aí, deixe o seu joinha no vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todas as novidades, os novos vídeos que estão por vir aqui no canal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.